Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Hoje o programa está super interessante. Na nossa entrevista eu recebo aqui a psicóloga Marlene Manhas, da cidade de Tupã. Nós vamos falar sobre essas brincadeiras perigosas que as crianças, os adolescentes estão fazendo. Prender o ar, brincadeiras de desafio, que há pouco tempo atrás levou um garoto de 13 anos à morte. Então é um alerta para todos os pais, para as escolas. Vamos ficar em alerta, vamos orientar essas crianças, ok? Na nossa atividade física tem muita dança de salão. Aprenda mais um pouquinho com o Sandro, da cidade de Arasatuba. E no nosso quadro Receita, a Jaqueline Gomes já está aqui na cozinha, né Jaqueline? Ela vai preparar uma panqueca proteica. Teremos também o nosso quadro Tirando as Suas Dúvidas, que fica por conta da Clínica Raal. Eles vão falar sobre a gengiva, aquela gengiva que fica muito aparente. Por que isso acontece? E quais os tratamentos? Estamos iniciando mais um programa por você. E hoje eu recebo mais uma vez aqui a psicóloga Marlene Manhas, da cidade de Tupã. Bom dia, Marlene. Bom dia, Maíta. Obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço o seu convite, obrigada. A Marlene está aqui com a gente para falar sobre essas brincadeiras, brincadeiras perigosas, né? Que as crianças, os adolescentes vêm fazendo. O último caso que a gente viu aí foi aquele jovem Gustavo, de 13 anos, que parece que não teve ainda um... Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas ele morreu em decorrência de uma asfixia e era uma brincadeira de um desafio. Acho que era a brincadeira do desmaio, né? Um outro vídeo, até que eu já tinha visto, você mandou para mim uma outra brincadeira nas escolas, que eles apertam as crianças aqui no peito para provocar um desmaio. Marlene, o que é que está acontecendo com essas crianças? Por que essas brincadeiras? O que é que eles imaginam com isso? Olha, nessa fase do desenvolvimento, a adolescência mais especificamente, é muito comum a busca do desafio, né? Tentando provar os próprios limites, né? E nesse movimento acaba existindo esse risco, né? É um período em que, de modo geral, a gente fala que volta àquele sentimento de onipotência que todo ser vivo vivencia na primeira infância, né? A criança acha que pode tudo, né? E nessa fase da vida, isso retorna, né? Então é aquele momento que, normalmente, você ouve que, ah, eu já sei tudo que os pais vão estar falando, conversando, eles, normalmente, falam que eu já sei, eu já sei, né? Então, muitas vezes, eles conseguem ouvir melhor o que vem do externo do que aquilo que vem, né? Propriamente por parte dos pais. E esse externo, você acredita que a escola é fundamental para essa informação, para essa ajuda, né? Com certeza, né? A gente vê isso também em relação ao bullying, né? O quanto a escola precisa trabalhar muito melhor essa questão, né? Porque eles buscam muito os pares, né? Então, aquela busca de identidade, né? De saber quem ele é, né? Então, eles se apoiam muito uns nos outros, nesse sentido. A conversa, o diálogo que, se possível, né? Se estabeleça desde a infância, para que o jovem realmente aprenda a conversar com os pais, né? Mesmo, porque é possível, a gente tem conhecimento de situações, né? De filhos que sempre conseguem, mesmo tendo a presença de amigos, eles também conseguem. Porque o meu externo influencia muito, né? Sim. Bom, para a gente encerrar aqui, Marlene, eu queria que você deixasse um recado direto, direcionado, para os pais que estão nos ouvindo agora, em relação a esse assunto. Além de tudo isso que você já falou, você deixa um recado direto mesmo. Eu penso que eles devem procurar informar-se o máximo possível, né? Muitas vezes, a visualização de algo concreto, o conhecimento da notícia, porque, às vezes, eles ouvem, mas, às vezes, até mesmo no movimento de defesa, eles não param para prestar atenção, né? Porque é um movimento de defesa mesmo. E, nesse caso, é importante que os pais possam estar chamando para sentar, conversar, porque pode-se evitar muitos contratempos. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação e eu conto com você mais vezes aqui, ok? Muito obrigada, eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, porque a gente só está começando. Na Receita Saudável, hoje, tem uma panqueca proteica, tem atividade física com dança de salão, tem muitas coisas, não sai daí não, que eu volto já. Estamos de volta e, agora, nós vamos dançar muito no nosso quadro de atividade física. Mais aulas de dança de salão com o Sandro, da Academia Sandro's Dance, da cidade de Aracatuba. Sábado passado, se você acompanhou, já foi os primeiros passos para que você consiga dançar, ok? Ó, empurra a mesinha, tira tudo que tiver aí e acompanha o Sandro. Hoje, ele continua com mais aulas de dança de salão. Bom dia, Sandro! Bom dia, Maíta! Oi, gente! Por você, vamos aqui continuar os primeiros passos. Segundo passo básico da dança. Acredito, vocês já ouviram falar de dois para lá e dois para cá. Tem alguns boleros, algumas músicas que têm essa letra, tá? Vamos lá! Comigo, professora Grace, professor Danilo e a professora Sabrina. Dois para lá e dois para cá. Bom, não esqueceram da forma de convidar uma dama, né? Depois, você convidou pela primeira vez. Abraço e convida pela segunda vez, tá? Vamos neste ângulo, tá? Dama começando na direita e cavaleiro começando na esquerda. Dois para lá e dois para cá. Devagar. E dois para lá e dois para cá. E dois para lá e dois para cá. Aqui nós apresentamos o segundo passo, que é dois para lá e dois para cá. O que eu aconselho vocês? Pratiquem, tá? Pratiquem o máximo que puder. Sempre deslizando o metatarso do pé, fazendo movimentos menores, tá? Comece com um movimento menor, depois vai aumentando. E não se esqueçam, tanto o primeiro passo como este, você vai para um baile e já não fica mais sentado. Você dança, bem dizer, tudo, tá? E seja feliz, tá? Não esqueçam que no próximo sábado estaremos passando a vocês todos o terceiro movimento, o terceiro passo, para que você possa se divertir mais e ser mais feliz, tá? Aguardo você. Por você. Próximo sábado, vem aí. Obrigado. Valeu, Sandra. E sábado que vem, continua você aí de casa, não pode perder, ok? Vamos agora para o quadro tirando as suas dúvidas. E a pergunta é o seguinte. Minha gengiva é muito grande. Quando eu dou risada, aparece muito... O tratamento é só cirúrgico? Bom, realmente, a gente conhece, já viu algumas pessoas que quando sorri aparece bastante a gengiva, né? E quem vai falar sobre esse assunto? Para a gente é a doutora Sandra, da Clínica Raal de Birigui. Bom dia, doutora Sandra. Fala um pouquinho para a gente o que é, qual é o nome, por que acontece e principalmente o seu tratamento é só cirúrgico. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta do telespectador, quando o paciente sorri e mostra muito o tecido gengival, que a gente chama de sorriso gengival ou gummy smile, o tratamento é muito simples. A maioria das vezes é um tratamento cirúrgico, onde você faz uma plástica gengival e consegue expor toda coroa, todo o dente que está escondido naquele tecido, naquela gengiva. Que muitas vezes pode ser causado até por uma questão genética. O dente tem a impressão de que ele não terminou de nascer. É um dente curtinho, porque parece que não completou todo o nascimento dele. Mas aí, através de uma radiografia, você constata que o dente tem muita coroa escondida ali e com uma simples plástica gengival a gente consegue resolver o problema. Também pode ter ocorrido um desgaste do dente através de um bruxismo acentuado e o dente ficou mais curto, mostrando também mais o sorriso gengival. Dessa forma, nós podemos tratar o paciente devolvendo o comprimento do dente através das facetas de resina, facetas de porcelana. E ainda nós podemos associar a esse tratamento restaurador, que muitas vezes o paciente também pode apresentar o lábio com pouca tonicidade. A hora que o paciente sorrir, ele levanta muito o lábio. Então, nesse caso, o dente pode ter um tamanho normal. Nós já devolvemos também, através de tratamento restaurador, a estética dental, mas mesmo assim, ele ainda tem o levantamento do lábio. Aí entra um outro procedimento que o dentista também pode lançar a mão, que é a aplicação da toxina botilínica, onde ele vai fazer com que esse lábio desça um pouco mais e devolver essa harmonia do sorriso. Eu espero ter respondido a dúvida do telespectador e nos colocamos à disposição. Até a próxima. Música Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Um grande beijo para todos os profissionais e funcionários da Clínica Raal de Birigui. Gente, o tratamento lá é VIP. Você sai de lá sorrindo em todos os sentidos. Nós vamos para um breve intervalo e não sai daí não. No próximo bloco, a nossa receita de panqueca proteica. Música Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro super saboroso, papel e caneta na mão, para você anotar a receita de uma panqueca proteica. Música Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Seja bem-vinda aqui no programa por você. Primeira de muitas vezes, hein? Bom, você escolheu hoje uma receita de panqueca proteica, hein? Isso. Por que você escolheu essa panqueca? Por que ela é proteica, hiperproteica? É isso? Isso. Ela pode estar entrando no hiperproteico por quê? Porque eu vou estar acrescentando o leite, né? O líquido. E vou estar acrescentando mais o leite em pó. Então o teor de proteína vai estar aumentando. Então nós vamos usar o leite normal e o leite... Isso, o leite em pó. E leite em pó. Então o que acontece? A recomendação que eu vou estar dando por essa panqueca vai ser um pré-treino e um pós-treino também. Ou pré-treino ou pós-treino. Que maravilha. Porque a gente tem a junção do carboidrato e a proteína. Então indicado a um pré-treino e também como um pós-treino. Ó, você que gosta de malhar. Bom, fala pra gente todos os ingredientes que vai nessa panqueca, então. Tá. Eu... Vocês vão estar acrescentando duas colheres de leite em pó, um ovo inteiro, duas colheres de azeite, três quartos de aveia e três quartos de leite. E o mel? Pode ser leite integral ou leite desnatado. Desnatado. Mel também? Mel é pro recheio. Pro recheio. Porque assim, eu fiz a opção de tá recheando com a banana. Hum, que delícia. Então ela vai ficar doce. É uma panqueca doce. Muito gostosa. A banana por quê? A banana, ela contém fibra. A fibra, ela auxilia na absorção da proteína. O que você coloca primeiro? Então primeiro vamos acrescentar tudo o que for líquido, né? O leite. Nós temos aqui a quantia pra uma ou duas panquecas. Uma panqueca. Uma panqueca. Bem grandinha. E o azeite. O primeiro vai bater? Os líquidos. Os líquidos. Isso. Precisa desligar pra colocar o resto dos ingredientes? Por conta de tá batendo, né? Então eu prefiro tá desligando pra não tá voando. No líquido, o equipador é mais fácil porque já dá pra ir acrescentando. Certo. O que que vamos fazer? Agora vamos colocar o que é sólido, né? A aveia. E o leite em pó. O pó. Então a gente tá acrescentando o leite em pó pra tá aumentando a quantidade de proteína. Eu já untei a frigideira, né? Com azeite, né? Com azeite, já tá untada. E vamos tá deixando ela pré-aquecida aqui. Vamos ligar o fogo já, né? Vamos. E agora é só colocar a panqueca? Agora é só colocar a panqueca. Ela fica grossa, né? Fica bem grossa. E pode ir espalhando. Isso, por conta da aveia, né? Agora nós vamos colocar a banana, né? Eu já piquei aqui, ó, uma banana, né? Uma banana nanica. Como que a gente vai colocar? Quem quiser tá usando o recheio com carne moída também pode. Aí vai virar uma panqueca salgada, né? Isso. E entra mais como uma hiperproteica, porque vai ser com carne, né? E o mel? O mel também. Vamos jogar um pouquinho. Agora vamos tá fechando ela assim. Se alguém quiser pôr canela também? Também pode pôr. Muito bom. Sem problemas. Gente, olha o tamanho da panqueca. Bota hiperproteica nisso, hein? Meu Deus! Olha isso! Olha a fumacinha. Paulo! A Jaqueline falou que eu não tô nem acreditando. Ela, questão de calorias, 70, 80 calorias? Só isso? Aproximadamente 80 calorias. Só isso? Só isso? Essa panqueca inteira? Ela fica grande porque a gente espalha ela na fundida, né? Tem uma banana aqui, né? Isso. Lembrando que ela é importante e legal ser consumida antes do treino, né? Pra treino e um pós-treino também. Jaqueline, você atende nas academias, né? Isso. Eu atendo aqui no Oswaldo Cruz. Na Academia For You. For You. Toda sexta-feira. E agora também vou estar atendendo de segunda a quinta-feira na Academia Corpus, em Rinópolis. Do Adriano? Do Adriano e da Débora. Olha, um beijão, Débora e Adriano, que eu conheço eles há muitos anos. Lembrando, Maíta, que ela também pode ser feita com a carne moída e com o frango grelhado, desfiado. Também tem essas duas opções. Uma delícia. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Gente, pode fazer essa panqueca. Se você perdeu a receita, acesse o portal do SBT. O portal tá aí no seu vídeo. Maravilhosa. Chegamos ao final de mais um programa. Tenha um ótimo sábado, um excelente domingo e uma semana super produtiva. Fique com Deus. Né? Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Uuuh, que linda! Tchau, tchau.